Oi pessoal, eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei mostrar para vocês como são os cadernos da São Domingos 2016 do filme Home, cada um na sua casa Esses aqui são quatro modelos dos caderninhos pequenos, normal, do Home Vou mostrar um a um para vocês Essa aqui é a capa da frente, desse aqui Capa de trás e dentro é assim, folha normal Essa aqui é a capa da frente, capa de trás é essa e dentro também é normal E aí 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 Esse aqui é o caderno grande de uma matéria com mola do Homem, essa é a capa da frente e a capa de trás. E quando você abre, ele vem todo personalizado a capa, aqui tem um saquinho para você colocar alguma coisa, e aqui vem uma cartela com os adesivos do Homem, são um adesivo mais lindo que o outro, super personalizado. São 16 adesivos no total. Aqui vem os seus dados pessoais para você anotar, e as folhas do caderno são super personalizadas, são com desenhos do Homem, e como vocês podem ver essa aqui, e quando você vira a página, o desenho de baixo muda, e o de cima também. Eu achei super interessante isso que a São Domingos fez no caderno, ficou super linda essas capas. Desce aqui de uma maneira, e do outro lado, de outro jeito. Agora eu vou mostrar para vocês o outro caderno, que é esse aqui, essa é a capa da frente. E essa daqui, a capa é totalmente brilhante. E essa daqui, a capa é totalmente brilhante. O adesivo é meio brilhoso, se você olhar. Não sei se no vídeo dá para perceber, mas ele é meio brilhante. Aqui são dados pessoais. E as folhas. E igual o outro caderno, desse lado aqui é um desenho, e quando você vira a folha, é outro desenho do outro lado. Esse aqui é outro caderno, esse aqui é a capa da frente. Capa de trás. E essa capa aqui, a textura do papel que eles usaram é diferente. Os desenhos, e aqui atrás, uma textura diferente um do outro. Adesivos. E o nosso último caderno. Aqui também é uma textura diferente, desse papel para esse. Essa é a capa da frente. Capa de trás. E dentro. Aqui são os adesivos. Então pessoal, esses são alguns dos cadernos da coleção do Home, cada um da sua casa. Do São Domingos, 2016. Como vocês puderam ver, são todos os cadernos muito lindos, adesivos totalmente personalizados, e capas diferentes. Tudo a ver com o filme. Obrigada por ter assistido, espero que tenham gostado. Tchau. Bom dia. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti